Tem jararaca querendo colocar a cabeça pra fora. E antes que você pense besteira, eu estou falando sobre o PT, né? Que tá aproveitando, né? Todas as cagadas do governo Bolsonaro, governo corrupto, né? Uma quadrilha, pra tentar revitalizar o seu próprio projeto criminoso de poder, né? Aliás, se você acha que porque eu faço críticas ao Bolsonaro, isso significa que você não acompanhou minha trajetória pelo impeachment, o início da MBL, chegou no canal pelas críticas ao Bolsonaro e acha que este é um canal que acha que o Lula salvou 300 trilhões da pobreza e que o PT não é um partido corrupto, você acabou caindo no canal errado, né? Este é um canal para o qual não preciso explicar para os inscritos que o PT é o partido mais corrupto e totalitário da história do país. Muito bem, dito isso, o PT quer utilizar o Bolsonaro para pavimentar o seu caminho ao poder, o que não é uma coisa difícil, dado que o Bolsonaro faz de tudo pra jogar no lixo a imagem da direita brasileira e enterrar a direita brasileira, como, aliás, a ditadura militar enterrou e matou a direita brasileira durante décadas. Muito bem. Antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho, cliquem no joinha, compartilhem esse vídeo com seus coleguinhas e, sem que esqueçam de alguma coisa, cliquem no joinha, cliquem no sininho, se inscrevam no canal, compartilhem... Não, foi tudo. Muito bem. A grande última polêmica, né, do governo Bolsonaro foi justamente o decotere, né? Que tinha pós-doutorado, depois não tinha pós-doutorado, que tinha doutorado, depois não tinha doutorado, que tinha mestrado, depois não tinha mestrado, que tinha graduação, depois talvez tenha tido graduação, 20 anos atrás, e que tinha passado no curso da Marinha e depois não tinha passado no curso da Marinha. E que mais revelações devem estar por vir por aí. Muito bem. Vou pedir pro meu querido Departa Nemes colocar aqui no vídeo uma manifestação recente da deputada Érica Cocay falando Ah, nunca antes, né, não teve essa história de falsificação de currículo, isso é inédito, ineditismo do governo Bolsonaro. Segurança acerca da educação é essa educação que tem sido açoitada pelo governo Bolsonaro, que chega a demitir o ministro que não chegou nem a tomar posse, porque era um ministro que fraudou a sua própria história e o seu próprio currículo. Eu acho que isso é inédito no país, como nós temos vários ineditismos, que são ineditismos macabros, efetivados pelo próprio governo Bolsonaro. Muito bem, vocês ouviram aí a queridíssima Érica Cocay, que só de você escutar suas palavras, a sua voz, se você já sente, né, revigorado, revitalizado pra fazer suas tarefas do dia a dia, inclusive sugiro que vocês deixem algum dos discursos dela como despertador pra vocês, dizendo que não tem histórico nenhum de falsificação de currículo, né, se esquecendo que ela foi da base de uma presidente da república que falsificou o próprio currículo. Você não tá podendo falar muito não, viu? Dilma Rousseff, né, que dizia ter mistrado e doutorado pela Unicamp, que tava lá no seu currículo e ela mesma depois admitiu que era falso, né, colocou como um erro, né, lançado oficialmente pela Casa Civil, como se ela tivesse mestrado e doutorado pela Unicamp, e mais, como se ela tivesse se formado em ciências sociais pela Unicamp, o que também é mentira. Então, falsificação de currículo não é inovação do governo Bolsonaro, né, o governo petista teve e, pelo menos, né, olha só quem cataguirre passando pano pro governo Bolsonaro, pelo menos o Bolsonaro demitiu o Decotelli. O Lula, quando descobriu a falsificação no currículo da Dilma, não demitiu e aí, mas pior, ainda mandou ela pra presidência da república, né, e ela presidiu a república falsificando o currículo e tudo mais, e os petistas estavam tranquilões, é, remexendo o popozão ao som do batidão. Muito bem. Além disso, a gente também teve o Mercadante, né, o Mercadante que também, como eu disse, esse é um canal que eu não preciso explicar os petistas e seus escândalos de corrupção, mas você coloca no Google Mercadante Corrupção, você vai ver todas as notícias. Num debate da TV Gazeta, né, quando ele era o candidato ao PT pro governo de São Paulo, ele disse que fez mestrado e doutorado em Economia na Unicamp. Também, mentira, não fez doutorado na Unicamp, fez algumas aulas, mas a época, né, quando ele falou isso, ele não tinha terminado, ele não tinha feito o doutorado na Unicamp, fez posteriormente numa tese absolutamente esdrúxula, que ele conseguiu por indicação política e não efetivamente por mérito acadêmico, mas essa é uma outra história. Fato é que quando ele disse, ele falsificou também o próprio currículo, as suas próprias credenciais, ao vivo, num debate pra TV Gazeta, utilizando o argumento de autoridade, que já é uma falácia. Você ser formado em alguma coisa não significa que você vai acertar todas as previsões ou que tudo que você fala sobre aquele assunto está correto, mas pior do que uma falácia é uma falácia baseada numa mentira, que é que nem a autoridade ele tem. O que eu sinto é pena. Muito bem. Além disso, nós também tivemos Celso Amorim, né, que dizia ter formação ali na London School of Economics, que também não tinha essa formação, também falsificou o seu currículo, portanto, outra falsificação de currículo petista, o que mostra que já era uma prática do PT, que o Bolsonaro só pegou ali com um senhor aleatório, que acabou falsificando o seu currículo também. Portanto, bolso petismo é cada vez mais real. E eu quero muito que vocês popularizem esse termo, é o bolso petismo, né, é a mesma coisa, é no final das contas, é aquela tese da ferradura, né, os extremos se encontram, e ao mesmo tempo, né, tanto o bolsonarista como o petista, ambos são militantes que têm os dois pés no chão e as duas mãos também. Logo, a tese da ferradura faz mais sentido do que nunca. Muito bem. Mais do que isso, né, nós tivemos também, e eu tô com essa mania de falar, e o editor sempre me xinga por causa disso, mas fazer o quê? É tique. Acabei de falar que é tique e fiz, mas muito bem. Mas pelo menos a Dilma e o Lula melhoraram a educação, fizeram um trilhão de universidades federais, o filho da empregada negro pobre da periferia, transexual, conseguiu entrar na universidade, você combateu o analfabetismo, e etc, 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 etc. Muito bem. Muito discurso político, que lembra muito o bolsonarismo, que também é muito discurso político. Agora vamos ver na prática. Vamos ver os dados, meu querido bolso petista, mais petista do que bolsista. Em 2015, o PISA, né, o Exame Internacional, que avalia a educação dos países, de 65 países do mundo, avaliou a educação brasileira. 2015, justamente, né, o finalzinho da gestão de Dilma Rousseff. E o Brasil ficou em 63º, né, ou seja, 63 de 65 países avaliados. Depois, né, de 13 anos de governo petista, a gente conseguiu ainda continuar na lanterninha do PISA, conseguiu continuar atrás de praticamente todos os nossos vizinhos aqui na América Latina. Vizinhos na América Latina, que passavam por dificuldades econômicas maiores do que as nossas, e que não tiveram o boom que o Lula teve com o crescimento da China, com o boom das commodities, e aproveitando o fato do Brasil ser um país agroexportador e vendendo o commodity a rodo. Muito bem. Então, mito de que houve melhoras de educação no governo petista. Pelo contrário. Você teve, a gente permaneceu na lanterninha, a educação durante o governo petista continua uma porcaria. Então, não vem dizer que o Haddad é uma fada sensata, o professor e o educador que deu certo, porque não deu certo, fracassou miseravelmente. Mais do que isso, né, eles dizem que o PT criou o Fundeb. A própria Dilma disse isso na sua primeira campanha, no seu primeiro mandato, que o PT criou o Fundeb, né, e portanto aumentou o financiamento do ensino básico, o que é uma coisa fundamental. E seria maravilhoso se o PT tivesse inventado. Porém, é mentira. O PT não fez o Fundeb, ele só renomeou o Fundef, o que era o financiamento do ensino fundamental, se transformou em financiamento do ensino básico. O que é basicamente a mesma coisa, você só incluindo o ensino médio, mas que na prática, estruturalmente, você não mudou o fundo de maneira nenhuma. Você só mudou o nome do fundo, como, aliás, o PT fez também com o Bolsa Família ou com o Luz Pra Todos, ambos programas que já existiam no governo Fernando Henrique, que depois o PT mudou de nome, colocou na vitrine, botou o João Santana pra táctica-láctica-táctica, colocar lá na propaganda e ia fazer o pessoal acreditar. Muito bem. Além disso, de 2007 a 2008, né, um dos auges ali do governo petista, do governo Lula, gestão Haddad na educação, o número absoluto. Então, antes do petista vir fazer refutar esse vídeo, número absoluto de analfabetos, aumentou, apesar do discurso do Lula, quando, durante o governo Fernando Henrique, o número vinha diminuindo, né, de 0,3% a 0,5% ao ano. No governo Lula, você só teve uma diminuição de 0,1%, o que significa um aumento no número absoluto de analfabetos. Portanto, Haddad, professor, não sei o que, não sei o que lá, nada disso. O negócio foi analfabetismo crescendo em números absolutos. Mais do que isso, em comparação com o governo Fernando Henrique, houve uma expansão de 80% nos seis primeiros anos na rede de ensino médio, né? No governo Lula, só 16%, ou seja, também, uma diminuição drástica ali na expansão, na taxa de crescimento da adesão ao ensino médio. Mais do que isso, em 1995, 33% dos jovens brasileiros entre 15 e 17 anos estavam fora da escola, né? Em 2002, fim do governo Fernando Henrique, esse governo havia caído pra 18%, uma redução de 15 pontos percentuais. E aí, o que é que fez o governo Lula? Vou dizer o que que fez o governo Lula. Em 2008, em 2008, os 18% só passaram pra 16, ou seja, enquanto no governo Fernando Henrique você teve uma queda de 15% no número de jovens brasileiros fora das escolas, no governo Lula, você teve uma queda de 2%, um negócio ridículo. Mas, Dilma, quando se elegeu no seu primeiro mandato, prometeu 6 mil creches. Na campanha pro seu segundo mandato, ela dizia ter entregado 2 mil creches. Porém, uma análise mais criteriosa mostra que, de fato, ela só entregou 400 creches. Ou seja, prometeu 6 mil, disse que entregou 2 mil, na prática, só entregou 400 creches. Então, um fracasso total. Ah, não, pra fechar com chavíssima de ouro, o PT quadruplicou o investimento em educação. Aí você vai falar, pô, mas isso aí é uma coisa boa, né? Finalmente, tem uma coisa boa que o PT fez pra educação. até ser uma coisa boa, se na verdade não tivesse sido dinheiro jogado na lata do lixo, no ralo, porque o PISA não melhorou, o alfabetismo não melhorou, a evasão escolar não melhorou, como a gente colocou aqui, a evolução do analfabetismo foi medíocre, a evolução do ensino médio foi medíocre, o ensino técnico nem se fala, um desastre completo, com a Dilma mandando a economista fazer Pronatec. Enfim, quadruplicaram o investimento em educação e ainda assim conseguiram jogar a nossa educação na lata do lixo. Jogaram o dinheiro erradicado com o analfabetismo no Brasil facilmente que poderia ter estruturado a nossa educação básica para diminuir a desigualdade social e o gap que a gente tem entre os alunos pobres que usam a escola pública e os... Aliás, o PISA só não caiu mais, isso é uma coisa que eu esqueci de dizer, por causa do desempenho das escolas privadas, porque se dependesse apenas das escolas públicas, principalmente, aquelas mantidas pelos estados e pelos municípios, o PISA teria caído mais ainda, falta de coordenação, falta de estruturação do MEC, que mesmo com a execução sendo dos estados e dos municípios, o MEC centraliza muito o poder de base curricular e de orçamento para que os municípios e os estados executem e prestem o serviço de educação para a sua população. Muito bem, tá aí, petista não tem moral nenhuma para falar sobre currículo falsificado, não tem moral nenhuma para falar sobre gestão de educação. Bolso petismo, ambos querem população analfabeta, desinformada e dinheiro indo para o ralo. Eu acho que isso dá para o gasto.